CACIQUE PAGÉ Na moita que tem jacu, em Ambo passa a irampia Quem não sabe fazer moda, não se meta na porfia Quem é bom já nasce feio, meu avô sempre dizia E o rato nunca faz festa, no lugar que o gato mia O empregado e o patrão, tem o mesmo compromisso Quem trabalha quer dinheiro, nem quem paga quer serviço Quem quiser viver em paz, procure ficar em guiço Quem tem Deus no coração, não tem medo de ver disso Comigo não tem distância, nem buraco no caminho Vou além do fim do mundo, se me chamam com carinho Para imitar risa a peça, nós cantamos direitinho Nós não atiramos pedra no telhado do vizinho Eu hoje tô nu na cama, mas já dormi em geral A araruta também tem, o seu dia tem mingau Quem despreza o semelhante, além de arrogante e mal Quem não gosta do caipira, merece apanhar de pau